Música Inspirando, como você sabe, sua beleza dele Da Key Art Fit Palmas para ele, presidente Quer que atrapalhe? Obrigado, ele Segundo 4 Segundo 4 Preparados, preparados Lutadores do MMA Giorgio Ars E Alex Lombele O Wolverine Foi preparado para Paxes Música 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 Aplausos E aí, vai, vai, Uchi! Boa, José! Boa, José! Estou! Estou! Uma chão da primeira segunda é volta! Estou! Tempo! 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 Nós estamos no Câmsayão! Estou! 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 Mãe da gelada, açu! Ei! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha pra onde você tá batendo! Então não sou por nada! Não sou por nada! É? Olha o olho! Vai para cima! Vai para cima! Isso aí! Vai! Vai para cima! Uc, uc, uc! Deu uc! Ele é de segura, caralho! Que? Estou falando para ele, não bate! Olha só! Linha de cintura! Não perca o rosto! Está aberta! Está desganhada! Ei! Ei! Cadê a janela? José! José! Preste atenção, José! A linha de cintura dele está aberta para você! Bora, José! Bora, José! Bora, José! Bora, José! Bora, José! Uc, uc, uc! Vem! 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 Bora, vende! Vem! 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 O vencedor dessa luta é o Juscelinho! Vem! 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 Obrigado.